Olá, eu sou a cantora Pauli Beira e estou aqui na página do meu amigo Carlos Costa no YouTube para agradecer o carinho enorme que ele teve e que tem comigo todos os dias. Carlos, muito obrigado pelo trabalho lindo, digno e honesto que você faz em prol de divulgar os valores. Estou começando os que já são processos. Meu amigo, eu agradeço em nome de todos. Nosso muitíssimo obrigado e obrigado também pela ambívia linda e maravilhosa que você apresentou, Virgínia Lúcia. Peixinhos, Virgínia, te adoro. Carlos, eu fico encantada com o seu trabalho. Nossa, que Deus venha te abençoar grandemente. Que Deus esteja sempre em frente dos seus passos, guiando e protegendo de tudo que não for bom. Meu amigo, eu amo a sua amizade, viu? E a da minha amiga Virgínia Lúcia. Quero deixar uma noite linda e maravilhosa para todos. E um beijo no coração de cada um. Fiquem conosco. Fiquem conosco. Fiquem conosco. Fiquem conosco. Obrigado.